Muito obrigada Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, também em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista queremos apresentar os nossos cumprimentos e agradecer a presença do SIDESUL nesta Comissão de Trabalho e agradecer também a apresentação e o enquadramento global que já nos fizeram da empresa. Entendemos que é importante que esta Comissão tenha uma visão especial dos sindicatos, portanto quem está junto dos trabalhadores na empresa, por isso temos o SIDESUL hoje, neste momento teremos também no final do dia o SINDEL, outro dos sindicatos que está na Autoeuropa. Como aqui já foi dito, este é um tema muito importante, importante para aquilo que é o papel da Autoeuropa na Península de Setúbal, para o papel da Autoeuropa no seu tecido económico e social, o papel da Autoeuropa para a economia do país e para o mundo do trabalho em geral. Mas sobretudo hoje aqui, independentemente dessa relevância, o que nos traz aqui é sobretudo conseguimos perceber um pouco melhor aquilo que é o contexto específico e os impactos para os trabalhadores da Autoeuropa de uma decisão tomada pela Autoeuropa que foi a de investir em novas tecnologias e para realizar esse investimento fazer o recurso a um instrumento legal que é o lay-off. Temos presente que o lay-off é um instrumento utilizado para situações excepcionais, em determinados contextos empresariais e que, naquilo que são as suas linhas gerais, é um instrumento que tem um impacto particularmente adverso nos trabalhadores porque implica uma redução dos seus rendimentos. Mas, entretanto, também tivemos aqui a oportunidade de ouvir esta manhã, e também já aqui foi falado, foi falado quer pelos senhores representantes do SIT, quer pela intervenção anterior. Tivemos a oportunidade de ouvir aqui a Comissão de Trabalhadores, que nos deu alguma informação sobre o acordo alcançado, um acordo que, do nosso ponto de vista, tem dois pilares importantes, que é o garantir o rendimento dos trabalhadores, portanto, o rendimento que não sendo total pelas situações que já aqui referiram e que a Comissão de Trabalhadores também referiu, é claramente um rendimento mais favorável do que a aplicação simples do regime de lay-off, mas também uma outra matéria que também consideramos de grande importância, que é a salvaguarda daqueles que são as condições dos trabalhadores não permanentes, dos trabalhadores precários, dos trabalhadores temporários, com a garantia da empresa de que esses trabalhadores iriam ter a mesma proteção em termos de rendimentos e, depois, a integração, a manutenção na empresa após este período de lay-off. Portanto, as perguntas que lhe gostaria de fazer, enfim, uma delas já aqui foi colocada, é que qual é a perspectiva do sindicato relativamente a esta mudança tecnológica? Não tanto quanto ao momento do investimento, mas também quanto ao momento da sua introdução, mas, sobretudo, para aquilo que é, ou pelo menos foi apresentado pela empresa e referido pela Comissão de Trabalhadores, como um elemento determinante e crucial para a sustentabilidade da empresa e, portanto, por essa via, para a sustentabilidade e a manutenção dos postos de trabalho. E, portanto, mesmo sendo o investimento esperado, questionamos o sindicato que se viam outras alternativas, outras soluções para realizar esta transformação, que, inclusive, se encontra, de acordo com a empresa, alinhada com aquilo que são os objetivos de descarbonização, que, certamente, a todos também nos preocupam. A segunda questão, e concluo com esta questão, embora já aqui foi um pouco referido, foi chamada a atenção para que esta situação, esta decisão, afeta, em primeira linha, os 4 mil ou os 5 mil trabalhadores da Autoeuropa, apesar de nem todos estarem abrangidos por este sistema de lay-off, mas, obviamente, tem, pelo próprio contexto da Autoeuropa na região, tem um impacto num conjunto mais alargado de empresas e de trabalhadores. Os últimos dados que eu tinha, de 2023, é que fora da Autoeuropa estaremos a falar de cerca de 6 mil trabalhadores, portanto, será, não tenho certeza, mas será por aí. E, portanto, certamente, como o sindicato também tem intervenção nestas outras empresas, eu gostaria de lhes perguntar qual é que é a situação que existe nessas empresas, se há empresas a recorrerem também ao lay-off, e, portanto, um pouco alinhada também naquilo que é a preocupação da própria Carta Social da Autoeuropa, se há alguns desenvolvimentos e se há algumas evoluções nesse sentido. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.